Se você acha que pescaria é coisa de homem, você está muito enganado. Aqui estão duas atrizes famosas do Brasil. Com certeza você as conhece. Essa é a nova amiga da estetigresa, a Soraia Curto. Juntas, elas tiraram um dia para pescar. Só que tem um probleminha. A Soraia tem medo de minhoca. Parece uma cobra. Calma mulher. O medo é tanto que ela confunde uma tira com um minhoco sul. Não vai pular do barco. Mais pequenininha essa. Que situação, hein? Mas com paciência e persistência tudo dá certo. E olha o peixe que ela fisgou. Pesada. Não sei que pode ver que a vara está envergando. Mais um. Mais um que eu peguei. Será que é uma piranha? Está loura, bicho. Piranha loura? Branca? Piranha. É, e se pegou um peixe desse tamanho, com certeza tem mais. E se bobear, até maiores. Na outra janela, está aqui a Esté consolando a amiga, que acabou de levar um chifre. Tadinha, que vida sofrida. Hora é minhoca, hora é chifre. Deixa o like e segue aí para mais vídeos. E até a próxima. Tchau. Ai, como é que vai pescar? Eu não quero pescar mais, não. Quero ir embora. Será que tem como voltar nadando? Tchau, tchau.